Boa noite, gente! Antes de eu começar a falar sobre o meu aniversário de hoje, eu quero que vocês se inscrevam no meu canal e assistam os meus vídeos. Gente, hoje eu estou muito emocionada, estou aqui do lado dessas rosas que a minha amiga Kemi me deu. E eu festejei justamente o meu aniversário no sítio dela. Hoje estou de volta agora e resolvi agradecer no meu vídeo. As minhas amigas todas da ASFAR foram no meu aniversário e eu fiquei muito feliz. E embora muitas ainda estejam viajando e não puderam comparecer, eu fiquei feliz também, porque mandaram mensagens de felicitações. E olha, eu fiquei muito, muito emocionada mesmo. Normalmente, eu nunca festejei aniversário assim, especialmente para mim, não é? Talvez quando eu trabalhei no fórum, no cartório, existiam ali alguns aniversários onde a gente comemorava com um bolo e um cafezinho. Era também muito emocionante. Mas enfim, hoje eu comemorei assim, depois de muitos anos, com um bolo só para mim e comemorei os meus 64 anos de vida. Amei estar com vocês. Amei todas as mensagens que me mandaram. Fiquei muito, muito feliz com todas as mensagens que eu recebi. Eu tentei ler todas. Graças a Deus, teve muitas. O que deixa a gente muito feliz, não é verdade? Ai, a gente vive realmente de emoções. Isso que faz valer a pena a gente viver. Mas hoje, especialmente por ser meu aniversário, talvez a gente fique mais sensibilizada, mais emocionada. Então, a gente sente muito, muito, muito tudo que a gente recebe. Seja escrito, seja falado, seja virtual, seja pessoal. Mas é de um realismo estranho essa sensação de ser querida, não é? Existem também lembranças de outras épocas também que passam pela nossa mente. Por que que eu estou falando isso? Porque assim, na época em que eu era estudante, como o meu aniversário era nas férias, dificilmente existia uma comemoração por parte das coleguinhas, porque todas estavam viajando ou então esqueciam simplesmente porque eram férias. Férias é mais importante, não é? Do que a data do aniversário da coleguinha. Então, eu já estava acostumada com isso. Até que um dia, gente, aquelas minhas amiguinhas que eu falei para vocês, que eu encontrei depois de quase 50 anos, essas mesmas menininhas foram nas férias até a minha casa e me deram de presente um pôster. E ainda veio com a explicação que todas ganhavam um non-play. E, naquela época, era aquele disco vinil, né? E aí elas falaram, será que a Marilsa tem uma vitrola? Na época, e aí elas ficaram sem saber se tinha vitrola ou não. Falei, para não dar um bola fora, é melhor eu levar um pôster. E eu ganhei, naquela época, o pôster dos Beatles. Nossa! Aquele conjunto que foi, assim, sucesso quando eu estava, assim, em plena juventude, não é? Então, é... E eu deixei, assim, aquele pôster atrás da minha cabeceira durante toda a minha fase de adolescência. E eu gostei muito de ser lembrada. E hoje eu estava pensando nisso. Eu sei que vocês das Fara estão viajando ainda, mas, mesmo assim, vocês lembraram de mim e mandaram mensagens. Nossa! Eu fiquei tão emocionada, tão feliz por não ter... não ser esquecida, não é? Como ao longo da minha vida eu fui. Por quê? Porque eu faço aniversário nas férias. E eu faço no dia 26 de janeiro. Hoje, justamente hoje, é o dia do meu aniversário. Aí eu estava lendo as mensagens. E vi uma mensagem que vale a pena mencionar aqui. A mensagem do Tadashi. O Tadashi falou, você nasceu num dia muito especial. Realmente. Por quê? Porque é justamente o mesmo dia em que ele nasceu também. E eu só descobri isso num dia, num mundo cai, que eu fui lá no Boa Vista, onde ele estava preparando as coisas para a corrida. E eu também estava lá. Aí ele comentou assim, eu faço aniversário dia 26 de janeiro. Aí descobrimos que fazemos aniversários no mesmo dia. Ele é bem mais novo que eu, né? Mas, enfim, é um dia muito especial para todos os aniversariantes do dia 26. E quando foi minha surpresa hoje, também estava lendo as mensagens de felicitações de aniversário. E tem um amigo nosso, cuja mulher também faz aniversário no mesmo dia. Então, eu quero aproveitar esse vídeo para mandar também os parabéns para a esposa do Sidney Watanabe. Ela também tinha uma filhinha, a Janine, que estudou na escolinha onde eu era diretora, eu era diretora proprietária, lá na Armando Salles, não é? Onde eu fiquei durante 13 anos, como tia Marilsa. Muitas pessoas me mandam mensagens e, às vezes, esquecem da tia Marilsa. Mas hoje eu estava lendo uma mensagem e eu vi de um ex-aluninho, o Eric Cusano. Então, obrigada, hein? E eu acho que você já lembrou, né? Ou a sua mãe ajudou a lembrar da tia Marilsa. Mas eu fiquei muito feliz com todas as mensagens que eu li. Vale lembrar que o Leandro, que hoje... Hoje, eu não sei se ainda ele é o presidente da Câmara Municipal de Suzano, mas ele também foi um aluninho. E eu encontrei um dia desses no ano passado, quando eu compareci na sessão ali para uma homenagem de algum conhecido. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo, assim, ex-alunos, não é? Assim, galgando os cargos importantes na nossa cidade, não é? Espero que eles também tenham bastante sucesso para que possam ajudar a toda a nossa população suzanense. Então, assim, fica o meu agradecimento a todos. Os meus amigos do Facebook, que alguns eu só conheço mesmo pelo Face, e outros, talvez, eu conheci durante o decorrer da minha vida escolar, da minha vida profissional, enfim, às vezes, a gente até esquece de mencionar alguns nomes, mas eu tentei responder a todos, não é? Então, eu quero agradecer aqui a todos que me desejaram um feliz aniversário, e por desejar com tanto carinho, eu realmente tive um feliz aniversário. Muito obrigada a todos, tá? Não se esquecem, inscrevam no meu canal. Tchau, até outro dia.